A Universidade da Força Aérea no Rio de Janeiro está em obras para receber os Jogos Olímpicos 2016. Veja na reportagem de Carolina Rocha. Em Deodoro, no Rio de Janeiro, a Universidade da Força Aérea já está em obras. Aqui, o centro esportivo vai ganhar um novo alojamento com capacidade para 158 pessoas, seguindo os padrões internacionais de acessibilidade, com portas e corredores amplos para cadeirantes. Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, as instalações serão disponibilizadas para o comitê organizador do evento Rio 2016. É um complexo esportivo aqui, em que nós teremos uma pista de atletismo, teremos alojamento para atletas, teremos uma instituição científica que é chamada Cata, Centro de Avaliação e Treinamento de Atletas, porque hoje não existe o esporte de alto rendimento sem a ciência e tecnologia aplicada ao esporte. Então, isso é fundamental. Depois dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, toda essa estrutura vai ficar como legado para a Rede Nacional de Treinamento, coordenada pelo Ministério dos Esportes. A rede vai interligar instalações esportivas de todo o país, para que atletas tanto de base quanto de alto rendimento possam ter espaços de última geração para treinar. Geisa Coutinho, uma das principais atletas brasileiras da corrida de 400 metros, começou a correr no antigo estádio Célio de Barros, que não existe mais. Hoje ela treina na pista da Universidade da Força Aérea e acredita que o acesso a estruturas olímpicas ajuda na descoberta de novos talentos. Eu torço muito mesmo que construam uma pista, não só para os profissionais, e sim para os atletas de base, para eles terem a oportunidade que eu tive. Para Juliana Paula, corredora na modalidade fundo, uma pista de última geração significa não só a qualidade dos treinos, mas preservação da saúde. Com essa construção da nova pista, dos alojamentos, essa obra maravilhosa que está tendo aqui, só vai atrair pessoas iluminadas para cá, né? Pessoas com medalhas e que vão conseguir muito mais medalhas através disso. Nosso atletismo vai brilhar, pode ter certeza.